Olá, muito bom dia, amigos! O AgroLink News já está no ar. Hoje, quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Estamos aqui abrindo mais uma edição do nosso podcast diário. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre o mercado do milho no Brasil, que vem enfrentando um momento de instabilidade. Vamos ainda falar sobre a participação da ministra Tereza Cristina no Fórum de Investimentos Brasil 2021. Além disso, vamos atualizar as informações relativas à colheita do café, vamos trazer os indicadores econômicos e muito mais. Reforçando que o AgroLink News tem o apoio de Singenta, empresa que é líder no mercado agromundial. A Singenta está apresentando um novo produto. Atenção, produtor rural. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio. Na capa do nosso portal, destaco que está crescendo o faturamento das exportações de carne bovina. De janeiro a maio foram embarcados mais de 3 bilhões de dólares. Já no mercado de frango, os primeiros resultados de junho sugerem um novo recorde de embarques no mês. As exportações de frango e natura na primeira semana de junho foram de mais de 27 mil toneladas diárias, o que representa um aumento de mais de 50%. Além disso, o câmbio foi o principal fator da alta das commodities agrícolas no Brasil. Apesar da elevação, preocupações ficam por conta do aumento dos custos e também dos impactos na cadeia da produção animal. Também há notícia no portal AgroLink que o milho se reaproxima dos R$ 100 na Bolsa de Valores. A liquidez não é suficiente para projetar novas tendências. No mercado internacional, a Índia pode favorecer o mercado canavieiro aqui do Brasil. O país deve ser o maior importador de cana do mundo. Além disso, a Argentina está redobrando seus cuidados contra a triquinose. Cuidados são para criação, preparação e também para caça de animais silvestres. Todas essas notícias estão lá no nosso portal. Visite agrolink.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no setor. Nós abrimos essa edição falando sobre o mercado do milho. Hoje, o grão está vivendo um momento de incertezas e preços altos para quem precisa do produto. A repórter Aline Merladete explica estas instabilidades no mercado do milho brasileiro. Rivas, quem precisa de milho está enfrentando um momento difícil no Brasil. No Rio Grande do Sul, a indústria está tendo que importar o grão com o preço da saca acima dos R$ 95,00 em algumas cidades. Já no Mato Grosso, os vendedores estão ofertando as sacas a R$ 105,00, sem contar os impostos do produto. No Paraná, a situação é parecida, com o milho sendo negociado na casa dos R$ 95,00 a saca. Da mesma forma, no Mato Grosso do Sul, os preços praticados estão na casa dos R$ 100,00. A desregulação dos preços é uma consequência direta da queda de braço em torno do milho em Santa Catarina, o que tem gerado dificuldades para o restante do mercado nacional. Aline Merladete. Obrigado pela participação, Aline Merladete, direto do portal AgroLink, da produção de milho. Vamos falar da pecuária. Como nós destacamos nas manchetes, o cenário é diferente na produção de carne bovina e de frango. Enquanto a primeira teve queda nos abates no primeiro trimestre, o setor avícola abateu mais animais. Os detalhes a gente confere na reportagem de Ana Pimenta. O abate de bovinos no Brasil teve queda de 10,9% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o período anterior. Foram abatidas mais de 6,5 milhões de cabeças de gado. O volume é o menor desde 2009. Os dados foram divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A queda no abate de bovinos ocorreu em 23 das 27 unidades da federação. Por outro lado, o abate de frangos bateu recorde de janeiro a março. 1,5 bilhão de aves foram abatidas. O resultado é 3,3% maior que o mesmo período de 2020 e 0,7% maior na comparação com o último trimestre de 2020. O Paraná lidera a produção de frangos no país, seguido pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ana Pimenta. Obrigado pelas informações. Agora vamos falar sobre a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no Fórum de Investimentos Brasil 2021. A ministra destacou a atuação feminina dentro do agronegócio e abordou os chamados 3 I's da agricultura. Tereza Cristina destacou a necessidade de investimentos na infraestrutura que sejam capazes de atender o crescimento do agro brasileiro. O nosso desafio vem do próprio sucesso brasileiro. Precisamos de logística mais eficiente porque o agro cresce, se desenvolve e cada vez mais nós temos aí uma deficiência na nossa logística. O transporte de insumos da indústria para o campo, assim como o escoamento da produção, da fazenda até o porto, elevam os custos dos nossos produtos. O governo brasileiro tem trabalhado arduamente para melhorar a logística no país. A ministra ainda falou sobre investimentos em tecnologia e inovação para o setor. A inovação no Brasil tem sido altamente incentivada. O país possui 20 polos que reúne universidades, cintantes, empresas privadas, investidores brasileiros e internacionais. Ainda contamos com mais de 2 mil startups no agronegócio que atraíram investimentos da ordem de 200 milhões de dólares em 2019 e deveríamos crescer muito mais nos próximos anos nesse setor. Com isso, o Brasil entra na era de agregação e captura de valor, priorizando tendências inovadoras no mundo, como alimentos proteicos de base vegetal, que já é uma realidade, carnes de laboratório, agricultura vertical, tecnologias de fermentação, entre todas que podemos descobrir. Para finalizar, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressaltou ainda a necessidade de o Brasil seguir apostando na sustentabilidade do agronegócio. Estamos orientando as ações de mitigação de emissão de gases de efeito estufa e sustentabilidade para consolidar uma agropecuária moderna e atenta às necessidades ambientais do mundo atual. A nossa agropecuária será ainda mais parceira da preservação do meio ambiente, porque antes de qualquer coisa, é altamente dependente dos recursos naturais. Temos que desburocratizar o ingresso de recursos externos no país e acertar aspectos tributários para não atrapalhar o trânsito de recursos internacionais. Neste contexto, aprovamos no ano passado a lei do agro, que torna as operações financeiras mais simples, mais transparentes e seguras, sob o ponto de vista jurídico. Esta é então a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Agora a gente fala sobre a colheita do café. Os fornecedores da Nespresso iniciaram no mês passado a colheita do grão para entregar à empresa. Este é o segundo ano que a colheita acontece em meio à pandemia. E para garantir a segurança dos agricultores, o líder em qualidade sustentável da Nespresso Brasil, Guilherme Amado, criou uma cartilha orientando os melhores processos de colheita para evitar o contágio e a disseminação do coronavírus nas mais de mil fazendas parceiras da empresa. Nós atualmente estamos num momento muito especial, que é o momento da colheita do café, que vai de maio até agosto. E pela segunda vez, enfrentamos um desafio adicional, que é o desafio da pandemia. Como no ano passado, nós estamos contatando as fazendas e divulgando o material chamado cartilha, com medidas de prevenção para a colheita do café, que foi uma cartilha elaborada com a ajuda de nossos parceiros aqui da cadeia de café brasileira e que nós conseguimos consolidar num documento digital todas as normas de saúde e segurança relacionadas a medidas de prevenção, pensando na colheita desde o momento inicial de transporte das pessoas, a chegada nas fazendas, as áreas de vivência, alojamentos, medidas de prevenção durante a colheita, efetivamente, e a partir do ano passado, para esse ano, nós fizemos uma revisão desse material e divulgamos mais uma vez, utilizando os canais digitais, como grupos de WhatsApp, e-mails e SMS, que são os canais mais utilizados pelas pessoas que trabalham na colheita. Atualmente, nós temos uma previsão, uma estimativa de mais de 16 mil pessoas que fazem a colheita do café, trabalhadores permanentes e temporários nas fazendas, os safristas. Mas, diferentemente do ano passado, esse ano nós temos alguns pontos que mudaram. Em relação à questão de utilização de máscara, que no ano passado ainda não era oficial, quando nós iniciamos a colheita para uso externo, então hoje já é uma medida oficial. Isso então, o líder em qualidade sustentável da Nespresso Brasil, Guilherme Amado. Agora nós vamos sair do café para falarmos do arroz. A saca de 50 quilos está sendo vendida a R$ 86,00 em Boa Vista, Roraima. Em Paranavaí, no estado do Paraná, R$ 76,98. É a cotação do arroz em casca, saca de 50 quilos, também sendo vendida a R$ 74,95 em Turvo, Santa Catarina. Já em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 79,95. Este é o indicador do arroz nesta manhã de quarta-feira. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Tchau!